A primeira coisa que eu diria é compre um caderno, compre um caderno e enche esse caderno de poemas ou de histórias. Eu acho que a gente tem que se dar um espaço para escrever, é muito importante a gente entender que escrita é prática, então tentar estabelecer um dia da semana ou um horário por dia, nem que seja 15 minutos para escrever, como tocar violão. A gente tem um instrumento, se a gente não fica em cima do instrumento, praticando a gente nunca vai tocar uma música. A escrita é prática, então eu diria assim, tenha em mente que a escrita é prática e compre um caderno e se dê tempo para escrever. Eu acho que quando a gente está começando a escrever, é muito importante a gente escrever muito. Não, sempre. É importante a gente escrever muito sempre. E deixar a coisa acontecer ali, de estar num segundo momento, mas realmente se dá esse espaço de criação. Eu já fiquei alguns meses sem escrever, eu sempre retomo a escrita, porque é uma coisa que já faz parte da minha vida mesmo. Mas eu acho que se a gente pensa, se a gente não tem nada para dizer agora, eu não estou a fim de escrever, então eu vou fazer outra coisa, fazer jardinagem, sei lá. Mas eu acho que a gente sempre pode voltar. Tchau, tchau.